Oi, oi meus amores! Gente, tudo de boa? Espero muito que sim. Olha só gente, eu vim aqui trazer pra vocês a Dona Júlia. Ela trabalhou com conjuntinhos, vestidos, macaquinhos, todos com tecido Summer Plex. E qualquer um, gente, fica de R$12,00. Qualquer um desses que vocês estão vendo, ó, o conjuntinho vem acompanhando a tiara. Esse conjuntinho aí que vocês estão vendo, ele vem acompanhando a tiara também, ó, vestidinhos. Todos, todos por apenas R$12,00 a partir de 10 peças no atacado, a partir de 10 peças. E esse macaquinho, ó, que dá essa ultrapassa, né, com esse lacinho, vestidinho lindo, gente, é muita peça linda, ó. Esse vestidinho rabo serê, estão usando bastante. Agora pro verão, com essas estampas, gente, tá um arraso. Pra um infantil vir acompanhando a tiara, tá muito fofurice, gente, muito lindo mesmo. E o bom, gente, é que ela faz entrega pra todo o Brasil, a partir de 10 peças. Ela faz entrega em correios, transportadoras, excursão, via aéreo, pra todo o Brasil, né, a partir de 10 peças. Vocês podem já estar fazendo as suas compras, ela entregando, ó, cada linda, esse conjuntinho dela, né, os vestidinhos. Com esse shortinho de faixa, essa camisetinha com esse laço, que dá toda a diferença, tá muito lindo. E o bom também nesse tecido, né, essa reflexão, o tecido tá sendo bem procurado, porque ele dá um caindo muito bom, assim, né, no corpo. Ele é um tecido leve, um tecido muito bom mesmo. Então, esse tecido é sensacional e os modelos tá uma arraso, tá bem arrumado mesmo. Os vestidos dela tão lindos, os vestidinhos, é, os conjuntinhos também, todos acompanhando a tiara, tá bem arrumado. Ó, os apps de venda dela vai ficar aí no finalzinho do vídeo, pra vocês estarem entrando em contato com ela. Ela é super de confiança, vocês podem te comprar, a sua mercadoria vai chegar certinha, tá certo? Eu vou deixar no finalzinho, no cartãozinho de visita, que ela tem box, no modo 100, que faz entrega pra todo o Brasil, que nem eu já falei. E tá linda, a mercadoria dela vale super a pena, vocês em corrente vão em contato com ela, porque tá bem arrumada as peças. Ela é a Dona Júlia, que ela fica no setor branco do modo 100, rua G, box 98. Os apps de venda dela é 819-922-28-08-00. 0-0-81-922-28-00.